Sim, parece um cidadão comum andado pela rua, mas não, é o veltenório, barrão que não sabe escolher a loja de capas para celular, ei rapaz, ei, sim você mesmo, cansado de ver seu celular quebrado, telas arranhadas sem funcionar, capas feias, ridículas, sabe o que você vai fazer, chegou em lagarta novidade. Chegou a LJ Eletrônicos, então vai lá, porrão, sim, é essa aí mesmo, entra. Ô Chilelo, fazendo o que aqui? Eu estou na melhor de lagarta, rapaz, a LJ Eletrônicos, todo tipo de capa para celular, qualquer acessório, óculos, boné, tem tudo aqui, onde é que fica, velho? LJ Eletrônica, próximo ao Bado Leite. É isso aí, entre o Bado Leite e o G Barbosa.